10 de novembro de 2018 A gente está aqui na realização do sorteio É hoje o sorteio aí Escolha de animais Ontem os tropeiros escolheram para os cowboys E hoje é a vez dos cowboys escolherem seus touros Na disputa final Os animais que vão para a final do rodentoro São 15 montarias, os cutianos são 10 E hoje as duas modalidades irão escolher Os cowboys que estão em primeiro Tanto em touro quanto em cavalo Vamos começar com o rodentoro, primeiramente os animais da cuidada do rodentoro Companhia Paulo Emílio Mexicano, águia negra e patrão Terço Miranda, rei da safra, gringo e clone Califórnia, Haddad e rei do crime 2M do Marcondes Maia e FBI Gringo e fascinante Xalom, bola 8 Pedro Teodoro, Red Label Marcelo Castro, Marrento Original Livramento Soberano Leandro Carvalho Fabinho Macarroni, dos condutores do rodentoro Pedro Bom dia Bom dia Bom dia, Leandro Eu estou liderando Vou montar bem tudo o que você vem aqui Tem 15 touros aí Você escolher vai levar o título do campeão Da final do campeonato do rodentoro Qual que você vai escolher? Então a conta eu posso acertar aqui sem Haddad Está caiu dele já? Sim Haddad Da Califórnia Será o último tour a ser embretado Boa sorte Adriano Carvalho Adriano Salgado É jogadinho Segundo Não caiu de nada até agora Qual que eu tenho que ser esclata para dar a vencer essa final? FBI do Marcondes Macra para a esquerda Eric Henrique Agora é o seguinte, Leandro Ele que vai dar festa, não está no boi do Doca Não tem boi do Doca E aí? Clone Clone do Tercio Miranda Boa sorte Boa sorte então A Eric Henrique Nathanael Biribili Você está em quarto, ontem você tirou uma nota baixa Mas você está com 100% Vai querer manter o quarto ou quer levar o campeão? O Teodoro Eu vou no Red Lebo mesmo Red Lebo? Teodoro Boa sorte Biribili João Paulo Vitor Águia Negra do Pão de Minas Boa sorte Emerson Henrique Boa sorte Na mão de nota 8 De um holandês Na deitação um caldo Se não precisa O que você vai unir? Rei do crime na California Rei do crime? É Solta o segredo Solta o segredo para a esquerda California Álvaro Ariel Álvaro Ariel Jervi A Bruna não é boa não Você vai de patrão ou não? Não vou nada Vou de CH de patrão Eu vou no Bringo do Tercio Bringo do Tercio Boa sorte Álvaro Ariel André Escoparo Toda boiada Esse outro Estou pensando no banco Cê ia mudar aqui Mas já pegaram ele Qual que eu estou Dindo em caraça Para qual? Gringo do Tercio Gringo do Tercio Já foi Gringo do Mercosão Contra mão Boa sorte Então Daniel Batista Daniel Tem mexicano Patrão Paulo Emílio Rei da Sapa Teste Fascinante Bola 8 Marrente Soberano Qual que é a pegada Nessa final Se você ganhar o título Campeão Você tem que fazer Uma diária na final E tentar pular lá em cima Pelo menos Entre os três Na minha conta Aqui O atualizante Estava acho que 1800 Um pouquinho Atrás do Fabio Braz O Fabinho já não está na competição No ano passado Dequilo não usa a montaria O que você tem Para se arriscar Nessa final agora O que você vai Para se tentar o título De campeão Do campeonato Foi 70 etapas Você ganhou 6 Igual a ele Tudo está na tua mão agora Vai para cima Com os principais toros De acima de 90 pontos O que você vai escolher Mexicano patrão Fascinante Bola 8 Marrento Soberano Então a conta Certo Que esse marrento Aí logo Vai cair dele Eu vou nele de novo Marrento O que está liderando O que está acontecendo Estão correndo Estão correndo Um coito do ano Zé no Mazenna Opa Estofatos Carol E Arke Febson Obrigado hein Carol Depois visitar o 6 Se não estava Se estaboliou Abraço ao Leia Também Meus amigos patrocinadores Nos atentos morando Dê no Mazenna Mexicano Patrão Fascinante Bola 8 Soberano Pará Foi ponto de dois Para esse Dê uma cena Pelo fascinante Do Marcundo Maia Rafael Zanella de Aquino Mexicano patrão Bola a oito e soberano Eu caí do patrão Uma vez no Barreto E hoje eu não vou nele também não Vou no Mexicano Mexicano do Paulo Boa sorte Rafael Zanella Rogério Oliveira Quem vai segurar Bola a oito e patrão Soberano Soberano Também não entendi Você não Amadeu Camposilvons Eu vou demontrar E o Amadeu Pensa um pouquinho Tem o patrão aqui Dois pretinhas Amadeu bola a oito Aí também passava o Roberto Carlos e o Carreirinha, aí vai o Roberto Carlos no carro Você vai, Roberto Carlos? Você vai! Essa é a boca, escolha! Qual escolha? Boa sorte então! Ia sobrar o trem plantado, porque o sacudou a tática dele, o caminho não estava boa Agora vamos então para a escolha dos cavalos A escolha dos cavalos agora Daniel, chega pra cá, Leo Leo que é competidor Está bem ranqueado, tem que fazer muita cirurgia Vamos, menino! Vamos, tá gravando aqui, viu? O Leo dos principais cavalos de campeonato Ele pegou a Copa e foi guarda-se esse ano Temos uma construção E está aqui na final conosco aqui Ajudando a parte externa Dando os comentários da sua participação Leo, canta as 10 feras que vão nessa final Relíquia do Patrão, do Tito Cardoso Corumbá, da Sky Ranch Zé Ricardo Bicho do Mato, Dominguim de Fartura Apaixonei de Novo, do Tito Cardoso Mensageiro, da Sky Ranch Zé Ricardo Paixão Caipira, do Tito Cardoso Apagão, do Sky Ranch Zé Ricardo Cassino, Dominguim de Fartura Bala Guardada, do Tito Cardoso Iaraguaia, Sky Ranch Zé Ricardo Tem mais de reserva o vento frio do Tito Doceira, Sky Ranch Zé Ricardo E a fantasia do Tito Ô Leo, se você tivesse em primeiro Qual que você ganhou algo que escolheria? Rapaz, eu ia de Corumbá Se você tivesse em último, o que associares Que assobraia? Olha, eu acho, na minha opinião Que vai ficar para trás aí Bala Guardada e Paixão Caipira Que é duas regras bem difíceis de lutar Mas é aquele negócio Quem está querendo ganhar tem que arriscar Não pode ficar na zona de conforto Então, tá aí os animais Vamos lá, molecada Vai, Helter Dias Chiquinho Duas montes Você fez a maior da montes Na relíquia E ela está na final O que você vai escolher nessa final Você está em primeiro Está menos de dois pontos Atrás do segundo O segundo é um velhinho Espoleador Que quer ganhar o título Você também está em primeiro Você também está em primeiro É... Não tenho três cavalos Do Nurtão Não tenho uma gordurinha Para poder escolher hoje Mas é... Corumbá Porque o cara está liderando o campeonato E está chegando a ganhar a chipeira Eu quero pegar a minha também Coracinha Ganhou o nome etapa de quinto Os lances calvois Não vai ser o nome etapa Quem sabe seja hoje Corumbá Boa sorte Será o último cavalo a ser empretado Paulo Sérgio da Silva Paulo Sérgio da Silva Um senhor com 55 anos de idade Cabelo grande Esquim na cabeça E aí Paulo inteiro Nove feiras Nunca devia escolher cavalo para a final Esse time já escolheu Passar no Odeiro do Meio Do Tio Metropolial O Tiquinho Ele está por virar sol O Tiquinho já escolheu uma Maicon O que você vai escolher Para tentar a ponta ele Para simbolada Relíquia Relíquia Boa sorte Já mudou nela? Não, não tem não Primeira vez hoje Vamos lá para a ponta a cima José Bento José Bento José Bento, antes de fazer conta agora Você está em terceiro no campeonato E o Neus não está na final Ele está em segundo Possivelmente você pode passar ele Possivelmente você pode encostar no Rodrigo O Rodrigo está em nono Basicamente vai ser escolhido Ele vai escolher Você tem a opção de escolher Eu acho que você tem que ser ousado agora Que nada é definido Agora Até outro Abrir também dos iores no Rodrigo Mas se quietinho Você entrou no meio Agora O que você escolhe Para encostar no ono O que você está a levar o Tito Apaixonei Apaixonei de novo Apaixonei de novo? Boa Escolha Eu não esqueci Apaixonei de novo para você Elessandro Carrasco Bichinho Está em quarto De moto Vem correr basicamente na décima quinta vaga Para a final Ganhou a etapa na coxoeira alta Tem opção de escolher Bicho do Mato Mensageiro Paixão Caipira Pagão Cacilo Bala Guardava E Araguaia Paixão Caipira Tito Cardoso Já mudou nela? Não Sabia que está em Vica Para cima dela Quem quer ser campeão Tem que pegar os melhores Mas com fé em Deus vai dar tudo certo Boa sorte então Obrigado Elessandro Carrasco Foi ousado Quarto de nota Escolheu a EG Está em Vica Assis Saraiva Assis Saraiva Quinto lugar de nota Piso do Mato Mensageiro Apagão Cassino Balaguardado Patata e Araguaia Apagão Vamos travá-lo O senhor Wilson Martins Patata é o seguinte Vamos passar você ficou em segunda Aqui Entrei em primeiro Patata Terceira Terceira Agora Você foi sorteado Passada agora Que vocês escolherem Biso do Mato Mensageiro Cassino Para guardada E Araguaia O que você pensa Se você pular no cinto lá? Rapaz Eu vou Como eu estou bem Bem condudido Não é animal bom Eu vou de Araguaia Araguaia Contra Araguaia Da Sky Ranch Do Zé Ricardo Deu tiro de campeão Qual a etapa de cassinando Tira para aí O Luiz Felipe E o Marcelo Pedro Estão empatados Luiz Felipe Vai no tiro Vai no tiro Vai no tiro Tepis do Mato Mensageiro Cassino E bala guardada Vai no tiro Bala guardada né Bala guardada É motorela Primeira vez Boa sorte ao Luiz Felipe Marcelo Pedro Meu aluno Meu aluno É meu aluno Marcelo Então ele é foda Jogando Não Marcelo Com o Viz do Mato Tem mensageiro E tem cassino Você vai ser ousado Ou você vai ser mais light Vamos ousado Vamos mensageiro Já mongoneira? Não Mensageiro Da Sky Ranch Boa sorte Rodrigo Pedro Rosa Tá com o dinheiro Lás velho Tem dois cavalos Eu já sei o cavalinho Vai Tem dois cavalos aqui dentro Você tá liderando o campeonato O Zé Pé Que ficou montando Até ontem eu Não passou pra final Pra dar uns parabéns Irmãozinho Que foi um grande campeonato Que ele fez aí E esse é um pouco Tá até acirrado É onde teve acho Quatro ou cinco líderes Durante um ano Seus até Léo Zeus Felipe Chegou a liderar também E agora tá na tua mão No ano passado Você ganhou o campeonato Aqui No ano passado Você foi campeão aqui Tem dois animais Do seu dominguinho de fartura Uma pessoa que através desse Você entrou no campeonato As etapas que a gente fazia Junto com ele aqui Tem bicho do mato E cassino No ano passado Você montou num aqui Você foi glorificado Dentro dessa arena A história vai se repetir ou não? Claro Cassino Cassino No ano passado Ele montou nos cavalos Onde proporcionou o título De campeão do campeonato Vai pra cima novamente Boa sorte Jonas Ribeiro O Jonas Praticamente foi o último competidor A entrar nos 20 na final Conseguiu entrar em 10 Sobrou o piso do mato É ir pra cima do tudo Agora pra tentar a prova mesmo No município Ele tá em ótimo Tem que botar Com o banco Ele tá garantindo mais Dinheiro a mais E mérito a mais Então tá aí Parabéns Gostoso Um beijo Um beijo Um beijo pra vocês Com o presidente Cajú Lento Ao prefeito E ao senhor Ao vice Valdeci Azarias Companhia Livramento Com o plano grosso Com a companhia original O senhor Obrigado a vocês Que acompanham Toda a transmissão Todo o nosso evento E hoje A gente fecha o ciclo De praticamente Mais de 90 aldeias 20 etapas 20 anos 70 em touro E Deus abençoe Quarta-feira a gente já começa Temporada 2018, 2019 Na hibernatilha de Campos Agradecer a toda a produção A toda a mídia A todo o staff E a toda a nossa família Obrigado a todos Deus abençoe Brasil para E a Rosetta pega E Joaquim Távora Não para nada Nossa